Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartis em Crochê. Feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a todos, a todas as famílias de vocês, tá? Com muita saúde e com muitas bênçãos. Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse caminho de mesa. Olha só que lindo, é o meu primeiro caminho de mesa que eu faço aqui no canal. É minha primeira vídeo aula, assim, caminho de mesa. Olha que lindo, é um modelo bem diferente. Uma cliente me pediu esse modelo e eu resolvi fazer para fazer o vídeo aula para vocês. Olha que lindo que ficou, vou mostrar o detalhe para vocês. Essa cor é um bege, a cliente pediu essa cor. Eu fiz no barbante número 6 e a agulha 3.5. Não ficou muito grosseiro, eu gostei. Se vocês quiserem fazer com linha ou com outro barbante vai da preferência de cada um. Esse modelo é maravilhoso, bem fácil de fazer. A única dificuldade é na hora de costurar aqui os motivos, ó, que demora um pouquinho. Mas ficou lindo, lindo. Espero que vocês gostem, tá? E desde já eu te peço o teu like, fazer um comentário. E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Vamos lá, o passo a passo? Para fazer meu caminho de mesa, eu vou precisar de três círculos iguais a esses, tá? Ó, eu já fiz dois. Vou fazer um com vocês, o terceiro. E vou precisar de 16, ó, desse modelo aqui, tá? Eu já fiz 15, vou estar fazendo outro com vocês, tá? Vão ser três desse e 16 desse modelo aqui. Ó, o meu círculo aqui ficou com 23 centímetros no barbante número 6, tá? E esse aqui, ó, ficou com 11 centímetros. Então, para montar o meu caminho de mesa, vou precisar de 3 desse modelo e 16 desse modelo. O meu caminho de mesa vai ficar com 1 metro e 8, tá? 1 metro e 8, mas vocês podem fazer o tamanho desejado, tá? Então, eu vou iniciar com esse círculo aqui. Vou pegar o barbante aqui. Vou fazer... Vou iniciar com o anel mágico, tá? O anel mágico. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas. E dentro desse anel, eu vou estar fazendo 14 pontos altos, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Aí, eu vou concluir os meus 14 pontos altos. Aí, eu volto com vocês. Ó, já fiz os 14 pontos altos. Aí, eu vou fechar aqui o anel, tá? Tem que deixar aqui bem fechadinho. Ó, dessa forma aqui, eu vou estar fechando aqui. Eu vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto alto. Não naquelas duas correntinhas que eu subi. Mas aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou estar fechando aqui o anel. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou subir uma correntinha. Vou entrar aqui dentro desse ponto alto aqui. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto alto. Eu faço dessa forma aqui, porque na hora de fechar, vai ficar um... Vai ficar bem fechadinho. Vai ficar um trabalho bonito, tá? Agora, eu vou entrar aqui dentro desse mesmo ponto que de base, vou fazer um aumento. E agora, a gente vai seguir fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base. Tivemos aqui, na primeira volta, 14 pontos altos. Agora, na segunda volta, vamos ter 28 pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, meus 28 pontos altos. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Ó, ficando assim, vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Ó, já fiz os meus 28 pontos altos. Aí, vocês estão vendo aqui, essa correntinha aqui, a gente vai fazer um aumento aqui, ó. Nessa correntinha aqui, ó. Vão ser 20... 28 pontos altos. E um aumento aqui, ó. E um ponto de aumento, ó. Agora, a gente vem aqui, ó. Tem um ponto baixo. Vem aqui nessa correntinha. E finaliza aqui, ó. Fechando, ó. Olha como fica bem fechado. Agora, a gente vai subir novamente. Uma correntinha. Volta aqui. E faz um ponto baixo. E sobe uma correntinha. Um ponto alto, tá? Vamos voltar aqui. Nesse mesmo ponto alto, vamos fazer um aumento. Aí, agora, a gente vai fazer um ponto alto, um aumento. Aqui no próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. E um aumento. Ó. No próximo, um ponto alto. Agora, no próximo, um ponto alto. E um aumento. Ó. Ficando assim. A gente vai fazer por toda a volta. Vai ser, no total, 44 pontos altos. E aqui, nessa correntinha aqui, um aumento. 44 pontos altos e um ponto alto de aumento. Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Ó. Já fiz os meus 40 pontos altos, ó. Chegando aqui, ó. Nessa correntinha aqui, vamos fazer um aumento. E vamos fechar aqui, ó. Na primeira correntinha. Terminando assim. A terceira volta. Agora, vamos iniciar a quarta volta. Vamos subir uma correntinha. Vou voltar aqui. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Equivale a um ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espaço aqui. Vou fazer um ponto alto. Um aumento, tá? Agora, a gente vai seguir fazendo dois pontos altos, ó. Um. Dois. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, um aumento. Ó. Ficando assim. Primeiro teve aumento. Segundo, não. Terceiro, não. No quarto, já teve aumento. Aí, vem aqui. Faço um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. E agora, no próximo, vou fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, um aumento. Ó. Ficando assim. Um aumento, um ponto alto. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um ponto alto. Um ponto alto, um aumento. E essa sequência, a gente vai fazer por toda a volta. Vai totalizar 60 pontos altos, tá? Já concluí os meus 60 pontos altos, ó. Chegando aqui nessa correntinha aqui, vou fazer um ponto alto, que é um aumento. E vou finalizar aqui, ó. Tenho um ponto baixo, uma correntinha. Vou finalizar aqui. Ó. Ficando assim. Agora, vou subir uma correntinha. Vou voltar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Nesse mesmo espacinho aqui, eu vou ter um aumento. Agora, vamos seguir a sequência de fazer... Três pontos altos. Pra cada ponto de base, ó. Um. Dois. Soltar aqui o barbante. Três. Agora, vai ser essa sequência. O primeiro, tivemos um aumento. Fizendo três pontos altos. Agora, no próximo, vamos fazer um aumento. Um ponto alto. E no mesmo espaço aqui, um aumento. Aí, vamos seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Um. Dois. Três. Aí, no próximo aqui, a gente vai fazer um ponto alto. E aqui, nesse mesmo espacinho aqui, um aumento. E essa vai ser a sequência, tá? Primeiro, tivemos um aumento. Fizemos três pontos altos. No próximo, um aumento. Três pontos altos. No próximo, um aumento. E essa sequência, a gente vai fazer por toda a volta. Totalizando, assim, 77 pontos altos. Voltando aqui, ó. Já finalizei os 77 pontos altos. Chegando aqui, nessa correntinha aqui, a gente vai fazer um aumento. Um ponto alto de aumento. Aí, tem aqui esse ponto baixo. A correntinha, a gente vai finalizar aqui, ó. Nessa correntinha. Ó, ficando assim. Agora, vamos pra sexta volta. A gente vai fazer uma correntinha. Vai voltar aqui, vai fazer um ponto baixo. E uma correntinha. O que equivale aqui é um ponto alto, tá? Vou voltar aqui, nesse mesmo espacinho aqui. Vou fazer um aumento aqui, ó. Ó, tivemos um ponto alto. E aqui, no mesmo espacinho aqui, um aumento. Agora, vamos seguir uma sequência de quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Primeiro aqui, tivemos um aumento. Fizemos uma sequência de quatro pontos altos. Agora, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, ó. Um aumento. Vamos seguir fazendo quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. E no próximo aqui, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, um aumento. E essa vai ser a sequência, tá, pessoal? Primeiro, tivemos um aumento. Fizemos quatro pontos altos. No próximo, um aumento. Quatro pontos altos e um aumento. Vamos fazer por toda a volta. Totalizando, assim, 94 pontos altos. Já finalizei aqui os meus 94 pontos altos. Chegando aqui nessa correntinha aqui, a gente vai fazer um aumento. Aqui, ó. Essa correntinha que fica aqui. Um ponto alto de aumento. E vamos fechar aqui, ó. Tem um ponto baixo. A correntinha, a gente fecha. Ó, ficando assim. Agora, vamos pra sétima volta. Vou subir com uma correntinha. Volto aqui, faço um ponto baixo. E uma correntinha. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Um ponto alto pra cada ponto de base. Vamos fazer por toda a volta. Totalizando aqui os 94 pontos altos, mais o aumento, tá? Aqui na correntinha. Vou finalizar aqui. Vou fazer por toda a volta. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já concluí a sétima volta, ó. Fiz um ponto alto pra cada ponto de base. Agora, vamos iniciar a oitava volta. Vou subir com uma correntinha. Vou voltar aqui. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho aqui. Vou fazer um aumento. E agora, vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Vou fazer cinco pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, primeiro aqui tive um aumento. Fiz cinco pontos altos. Agora, no próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Agora, eu faço cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, eu faço um ponto alto. E no mesmo espacinho aqui, um aumento. E essa sequência, eu vou fazer por toda a volta. Totalizando assim, 112 pontos altos. Ó, já finalizei aqui. Já fiz os meus 12, 112, aliás, pontos altos. Agora, eu vou chegar aqui nessa correntinha aqui, ó. Eu vou fazer um aumento aqui. Um ponto alto. É, um aumento. E vou fechar aqui, ó. Ó, ficando assim. Agora, a gente vai pra última volta, tá? Agora, a gente vai fazer só pontos baixos. A gente vai subir uma correntinha pra dar altura. Vai voltar aqui, vai fazer um ponto baixo. E vai seguir fazendo um ponto baixo. Pra cada ponto de base. Agora, só pontos baixos, tá? Pra cada ponto de base. Totalizando assim. É, 112 pontos baixos. Com aquela correntinha ali, né? Aliás, eu nem vou fazer nessa correntinha. Já vou fazer 112 pontos baixos, tá? Vou concluir aqui os meus 112 pontos baixos. Mas daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, já dei toda a volta com pontos baixos. Chegando aqui, ó. Eu tinha falado pra vocês que eu não ia fazer o ponto baixo aqui nessa correntinha. Mas eu vou fazer, tá? Pra ficar bem fechadinho. Fazer um ponto baixo aqui. Aquela correntinha. E finaliza aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Está pronto o nosso círculo. Que é a base, né? Do nosso caminho de mesa. Ó, está pronto. Depois a gente arremata, tá? Esses fios aqui, ó. Por trás. Agora eu vou estar fazendo Esse modelinho aqui Pra montar O nosso caminho de mesa. Vou precisar de 16 Desse modelinho aqui, tá? Vou iniciar com Anel mágico. Vou subir uma correntinha. E dentro desse anel aqui Eu vou fazer 12 pontos baixos. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Vamos conferir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze pontos baixos. Agora a gente vai fechar Esse anel Bem fechado, tá? Mais ou menos assim Aí vem aqui, ó Nesse primeiro aqui Ponto baixo Finalizo com ponto baixíssimo Agora eu vou subir Cinco correntinhas, ó Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Vou dar laçada na agulha Eu venho aqui no próximo ponto de base Vou fazer um ponto alto Ó Ficando assim Faço duas correntinhas Dou laçada na agulha Venho aqui no próximo ponto de base Faço um ponto alto Duas correntinhas Dou laçada na agulha Venho aqui no próximo ponto de base Faço um ponto alto Ó Ficando assim E essa sequência a gente vai fazer por toda a volta Ó Fiz um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Espacinho aqui, ó Quadradinho Vou fazer duas correntinhas Vou finalizar aqui, ó Contar Uma Duas Três Na terceira correntinha Eu faço um ponto baixíssimo Totalizando assim, ó Aqui, ó Doze, ó Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Agora eu vou subir três correntinhas Uma Duas Três Correntinhas Vou vir aqui nesse espacinho aqui Vou fazer dois pontos altos, ó Um Dois Passo uma Duas Três Correntinhas Venho aqui nesse mesmo espacinho aqui E faço um ponto baixíssimo Ó Ficando assim Subo uma Duas Três Correntinhas Venho aqui nesse espacinho aqui Vou fazer dois pontos altos Um Dois Faço uma Duas Três Correntinhas Volto aqui nesse mesmo espacinho aqui E faço um ponto baixíssimo Ó Ficando assim Subo novamente três Correntinhas Venho aqui nesse espacinho aqui E faço dois pontos altos Um Dois Faço uma Duas Três Correntinhas Volto aqui no mesmo espacinho aqui E finalizo com um ponto baixíssimo Ó Ficando assim E essa sequência Pessoal Vamos fazer por toda a volta Já dei toda a volta Agora eu vou finalizar aqui ó Com um ponto baixíssimo Agora a gente vai andar Com pontos baixíssimo Até nesse ponto alto aqui ó Pontos baixíssimo Tá Assim Agora eu vou subir uma correntinha Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho aqui E vou fazer um ponto baixo Agora eu vou subir cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui no próximo aqui ó Nesse ponto alto aqui Vou fazer um ponto baixo Ó Ficando assim Faço novamente cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Vem aqui no próximo Nesse ponto alto aqui ó Temos dois pontos altos aqui Um Dois No segundo aqui A gente faz um ponto baixo Novamente cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui nesse ponto alto aqui Faço um ponto baixo Ó Ficando assim E essa sequência A gente vai fazer por toda a volta Ó Já dei toda a volta aqui Chegando aqui Chegando aqui No último Eu vou finalizar aqui Com ponto baixíssimo Agora eu vou trabalhar nessas argolinhas aqui Vou fazer uma correntinha pra dar altura E aqui dentro das argolinhas aqui Eu vou fazer seis pontos baixos Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis pontos baixos Vem aqui na próxima argolinha aqui E vou fazer novamente Seis pontos baixos Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí eu venho já pra próxima argolinha aqui Novamente seis pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E essa sequência pessoal Vamos fazer por toda a volta Ó Já dei toda a volta aqui Vou finalizar aqui Com ponto baixo Está pronto Vou cortar aqui esse fio A gente vai arrematar Tá Todos eles Ó O meu aqui vai dar dezesseis Como eu falei pra vocês Vou tá arrematando aqui Ó Esses fios aqui Aí na volta Eu vou estar montando com vocês O caminho de mesa Tá Voltando aqui com vocês Olha Eu já fiz a montagem Do meu caminho de mesa Olha como que vai ficar Vou mostrar o detalhe aqui pra vocês Esse vai ser o meu tamanho Tá Se vocês quiserem fazer maior É Podem tá fazendo Esse meio assim Na montagem Ele tá com 115 115 Tá Mas eu não sei se na hora que eu for costurar Vai aumentar mais um pouco Eu não sei Então essa é a montagem Tá Depois vocês olham bem direitinho Se for preciso Vocês dão pause No vídeo Pra tá fazendo a montagem Certinha Tá E eu Um detalhe que eu quero Falar pra vocês Ó A costura aqui Onde você vê que foi A emenda Né Sempre tem que ficar retinho Tá Pessoal Bem reto Aí o que eu vou fazer Eu vou tá utilizando Agulha Agulha de costura Com a linha De crochê Só que como essa linha é fininha Eu vou fazer com Fio duplo Tá Aí o que eu vou tá fazendo Eu vou colocar aqui A agulha aqui Ó Aqui nesses dois Aqui ó Essas duas argolinhas aqui Ó Duas argolinhas Dá pra ver E vou sair Nas outras duas argolinhas De lá também Ó Aqui ó Assim Ó Eu vou tá costurando Pra você Pra Vou tá costurando É como eu tô aqui Sozinha em casa É Não tem como eu explicar Assim Agora Detalhadamente Mas Eu vou fazer Vou colocar a câmera Aqui na posição Certinha Pra eu tá Explicando pra vocês Como que eu vou costurar Tá Voltando aqui com vocês Pessoal Olha só É Eu dei um nozinho aqui Na linha E eu esqueci de avisar Pra vocês Que vocês tem que montar Ao lado avesso Tá Pra vocês estarem Costurando Ao lado avesso Tá Aí como que eu vou fazer Eu vou pegar essas duas Ó Duas partezinhas aqui Do crochê Aqui ó Aqui Essas duas partezinhas aqui Aí vou vir lá na outra Aqui ó Tem duas partezinhas aqui também Duas Tipo Duas argolinhas Né Aqui ó Duas argolinhas Aí vou Colocar a agulha Isso com O Caminho de mesa Já montado Pra facilitar Pra vocês Aí eu saí Do lado de lá Aí eu venho Aqui de volta Do lado Desse lado aqui Nas duas argolinhas E saio nas outras duas Aqui do lado de cá Ó Ó Ficando assim Aí agora eu entro Desse lado aqui Novamente Pego nas duas Argolinhas Ó E saio lá Nas outras duas Argolinhas Ó Ó Ficando assim E você vai fazer Só três pontos Ó Um, dois, três Vai pegar três pontos Só Aí você volta Novamente Pra esse lado aqui Pra ficar firme Volta novamente Com o ponto Pra não ter perigo De soltar Ó Ó Dessa forma Aqui Ó Pra que fique bem firme O ponto Tá Mas aí Gente Se vocês Souberem Outra forma De costurar Que vocês preferem Aí Vocês que sabem Tá Ó Desse jeito Tá Aí aqui Eu venho E dou um nozinho Aqui ó Na linha aqui Ó Aparecendo a linha Aqui Eu vou dar um nó Pra ficar Bem firme Não soltar Essa minha linha Aqui é mais clara Mas eu acho que Não vai ficar Aparecendo muito não Mas se vocês Tiverem A linha da cor Do barbante É até melhor Aí eu corto aqui O excesso De linha Aí olha como Que fica Ó Tá vendo Fica bem Costuradinho Ó E assim Pessoal Vocês vão fazendo Em todo O caminho De mesa Tá Sempre Ao lado Avesso Aí eu vou Costurar Aqui Todos os meus Aqui Aí eu vou Voltar Com o meu Caminho Já pronto Tá Voltando Aqui com vocês Pessoal Olha só Meu caminho De mesa Já está Pronto Ó Já costurei Todos Os detalhes Aqui Os motivos Né Olha que lindo Que ficou Olha o detalhe Aqui da costura Quase não dá Pra ver A costura Ficou Maravilhoso Muito lindo O meu Ficou com 1 metro e 8 Tá 8 centímetros Depois que eu Fiz a costura Vocês podem Estar fazendo Em vários Tamanhos Aí Isso aqui É uma Encomenda E é Esse tamanho Que a Cliente Pediu Espero Que vocês Tenham gostado Tá Se você Gostou Dar o teu Like Fazer um Comentário Compartilhar Com as Amigas Tá Eu Amei O resultado Ficou Maravilhoso Muito lindo Vocês Podem Estar Fazendo Em várias Cores Vermelho Preto Vai Ficar Maravilhoso Vou Finalizar Aqui Tá Fiquem Todos Com Deus Até O próximo Video Aula Bye Bye